Toque, toque Quem é? Léo Magalhães Pode entrar, você já é de casa Você já conhece a minha vida bagunçada Tô sentindo uma dor no meu peito Tomara que seja um infarto Porque se for amor eu tô lascado Só me alimentando de soro destilado Um homem apaixonado não sente fome Um homem apaixonado sente sede Bebe, chora e soluça pra cacete Ai, ai, ai Um homem apaixonado não sente fome Um homem apaixonado sente sede Bebe, chora e soluça pra cacete Ai, ai, ai Tá osso, ai Tá osso, ai Tá osso, ai Bebe, chora e soluça pra cacete Tá osso, ai Tá osso, ai Bebe, chora e soluça pra cacete Oh, meu amigo Léo Magalhães Confesso a você que o trem tá osso demais, mano Ei, meu amigo Juan Essas mulheres maltratam a gente demais, cara O negócio é cantar e tomar todas Tô sentindo uma dor no meu peito Tomara que seja um infarto Porque se for amor eu tô lascado Só me alimentando de soro deste lado Um homem apaixonado não sente fome Um homem apaixonado sente sede Bebe, chora e soluça pra cacete Ai, ai, ai Um homem apaixonado não sente fome Um homem apaixonado sente sede Bebe, chora e soluça pra cacete Ai, ai, ai Um homem apaixonado não sente fome Um homem apaixonado não sente sede Bebe, chora e soluça pra cacete Ai, ai, ai Tá osso, ai Tá osso, ai Tá osso, ai Bebe, chora e soluça pra cacete Tá osso, ai Tá osso, ai Bebe, chora e soluça pra cacete Bebe, chora e soluça pra cacete Bebe, chora e soluça pra cacete Bebe, chora e soluça pra cacete